Você é paralítico! As crianças usavam muito, isso era contagioso. Mulamanca, mulamanca! Doía muito. Eu sou diferente, eu sou deficiente. Meu nome é Boris Casoy, eu sou jornalista, fui vítima da pólio em 1942. A minha irmã teve uma pequena febre, em 37 e pouco, ela apareceu com uma imobilidade em grande parte do corpo. Mas cinco dias depois, a pólio me atacou. A poliomielite é uma doença causada por um vírus ou vírus da pólio, a patologia que afeta o sistema nervoso periférico é afetando a parte dos movimentos. E ela é assimétrica, ela nem sempre acomete o mesmo lado, ela pode acometer o lado de um músculo, o outro lado de outro músculo. Recomendaram que eu pusesse uma coisa que se usava naquela época, que chamavam de aparelho. O aparelho era uma bota, essa bota tinha dois ferros do lado, subiam aqui, couro que amarrava a altura do zoelho e que era uma espécie de armação que segurava a perna dura. Aquilo chamava atenção. Uma professora de jardim da infância falou para uma outra professora, coitadinho, esse coitadinho provoca uma dor. Coitadinho, não fazia ginástica, não corria. Tinha um apelido na época que era Mulamanca. Mulamanca. E além das sequelas motoras, obviamente as sequelas emocionais, né? Porque é conviver com uma deficiência, uma deficiência motora desde a infância ou desde a adolescência. E tudo isso que vai acarretando na vida do indivíduo. Aos nove anos de idade, a minha mãe soube de um médico nos Estados Unidos e fomos operados. E depois, com muito exercício, tratamento de choque, devolveu a nós dois grande parte dos nossos movimentos, grande parte não. Todos os movimentos. Tem pacientes que chegam a fazer múltiplas cirurgias, cirurgias em tempos diferentes. Então, é o estresse cirúrgico mais do que uma vez. O lado bom que nós temos, se existe algum lado bom nessa história, ela é prevenível. E ela é prevenível com uma vacina. Quando eu vejo que alguém, pai, mãe, relaxa criminosamente e deixa de vacinar uma criança, eu acho que é uma responsabilidade de uma brutalidade imensa com os filhos. Trabalhamos hoje com um conceito na saúde que não é só de tratamento, cor, cirurgia. É um conceito de vida, de prevenção. E é assim que a gente consegue. E está na nossa mão. Está na sua mão. Evitar que o seu filho passe por esse problema da pólio durante toda a sua vida, porque isso vai para a vida toda. Eu não queria que as outras pessoas passassem porque eu passei. Cada história que eu ouvia era reviver, repassar aquela dor. Uma coisa absolutamente inimaginável que alguém possa relaxar na aplicação de uma vacina comprovadamente eficaz, que salva quem ama cuida e quem cuida vacina.